Música Ai gente, esse casal é um casal fofo Nossa, que fofura minha gente É uma família linda, né? É Lucas Neto, Jessie, Luke Gente, é uma família muito fofa E hoje estamos aqui pra falar sobre Casamento Ai gente, já tô aqui imaginando a Jessie Vestida com vestida de noiva Lindo e maravilhosa Manga comprida Vamos ver alguns modelos de vestido de noiva Porque eu adoro olhar vestido de noiva Vestido de noiva é sempre muito fofo Bota aí produção, alguns modelos Música Bom gente, mas falando mais precisamente da Lucas Da Lucas Do Lucas Do Lucas Do Lucas Mas eu ia falar da Jessie E agora tem o Luke também E agora tem o Lukezinho Gente, os dois apareceram recentemente sem aliança Foi, foi uma live realizada no Instagram Apertei já até o dedo Já tô nervosa aqui, gente Já tô nervosa E eles apareceram recentemente sem aliança E a produção tá mostrando algumas fotos aqui do casal Que apareceu nessa live sem aliança Mas com a chegada do Luke Tudo muda E já tem perguntas aí Já tem nos bastidores Aquela perguntinha Será que eles se casaram, gente? Gente, só que eles se casaram E os bastidores assim que sem revelar nada Pra ninguém Será que eles queriam fazer uma surpresa pro público? E nós queremos fazer essa surpresa pra você Então se você quer saber mais detalhes dessa família linda Não é nada de fofoca não, viu gente? Porque a gente fica realmente curioso Com a vida desse casal, dessa família E a gente vai estar trazendo novidades aqui pra você E aproveita e acompanha a gente nas nossas redes sociais, tá? O nosso Instagram e a nossa fanpage Interesse aparecendo aqui na tela e na descrição desse vídeo Deixa like e até o próximo Tchau, gente!